A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados fez a entrega do Prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira 2021 em reconhecimento àqueles que se destacaram no desenvolvimento do setor rural. O evento foi realizado de forma híbrida, presencial e virtualmente. A iniciativa da Câmara tem como objetivo premiar o cidadão ou a instituição pública ou privada que tenha se destacado em seus esforços de caráter científico, de inovação e de sustentabilidade na área da agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural. Em 2021, os agraciados nas 11 categorias foram a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacada como a personalidade do agronegócio 2021, a Embrapa, como empresa de pesquisa e desenvolvimento agropecuário, a Ordemilk, limitada, como uma empresa de inovação tecnológica, Ernest Goethe, pela preservação agropecuária, a Associação dos Fumicultores do Brasil pela sustentabilidade, o Grupo Schmidt Agrícola pela produção agropecuária, o pesquisador Paulo do Carmo Martins, pelo mérito científico, a Confederação Nacional da Agricultura pela representatividade rural, a Granja Faria, considerada a empresa destaque rural, a líder comunitária Josivane Cayano da Silva pela agricultura familiar e o ex-deputado federal e governador do Acre, entre 1971 e 1975, Francisco Vanderlei Dantas, in memoriam, na categoria política. As indicações ao prêmio foram feitas pelos membros da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Não foi uma tarefa fácil escolher os que receberiam a honraria. Entre tantos excelentes candidatos indicados, quero, pois, saudar todos aqueles que concorreram a este prêmio. Os senhores e as senhoras têm prestado uma contribuição inestimável à nação. O Brasil é uma potência global na agropecuária e no desenvolvimento rural. E isso se deve a uma legião de pesquisadores, cientistas, agricultores, agricultores familiares, lideranças do campo, especialistas em sustentabilidade, profissionais que fazem a ponte entre as empresas de pesquisa e o desenvolvimento agropecuário pequeno ou grande produtor. Cumprimento aqueles que não estão aqui, porque uma coisa que sempre tem sido dita durante todo esse ano passado, este ano presente, que o agro não parou nem no momento de pandemia, nem no momento de lockdown, o agro não para. E, de fato, o agro não para. Nós estamos aqui hoje trabalhando, mas o homem do campo está lá também fazendo a sua parte. Então, que cada agraciado possa levar esta homenagem àquele que está lá na ponta, produzindo alimentos no Brasil, produzindo riquezas para a nossa nação. O prêmio recebeu o nome do deputado mato-grossense Homero Pereira, falecido em 2013. O parlamentar, além de produtor rural, se destacou como líder da bancada rural e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, tendo participado ativamente na aprovação do novo Código Florestal pelo Congresso Nacional. Quero dizer que Homero Pereira era alto-taquari da minha cidade, plantava soja na minha cidade, em memória. Tive muitos momentos, junto com o nosso querido Homero Pereira, um grande defensor do agro. Portanto, é uma honra eu estar aqui falando em nome daquele que trabalhava na minha cidade. Hoje é muito fácil a gente chegar aqui e enaltecer a agricultura brasileira, a pecuária brasileira. Mas nós que somos mais velhos sabemos as dificuldades que nós tivemos para chegar até hoje. E aqui eu queria dizer que, quando eu vejo o Gui, da nossa querida Embrapa, falando, foram anos de pesquisa, de ciência, de tecnologia, para se chegar a essa pujança que nós temos hoje no nosso agro. E trabalhando intensamente. mas o produtor rural foi essencial porque ele comprou essa ciência, esse trabalho, essa pesquisa, acompanhou e vem produzindo cada vez melhor e de maneira sustentável.